Eeeh! 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 Eeeeeh! Fim! Lolita! E vamos lá. jogando olha o que você quer olha a bola o que você quer olha o que eu quero olha o que eu quero olita olha a bola Oh garota! Oh garota! Lolita! 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 Oh! Té, táté, 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 táté! Táté, 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 táté! Boa grava! Ia! Tini! Içúra! Rita! Epa! Eee, non itto! O que você pode passar? Deixa você passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Lita? Fala por aí! Fala, Fala. O que você pode passar? O que você pode passar? Olha a bola, olha a bola Colou Colou, 1 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai atrás, vai atrás Vai, vai, vai Rápido, rápido Fala, Lita, fala, Lita Apenas, apenas ali Lita Que bom, que bom